L Júnior Loucurou, me achou, me flagrou, fazendo errado o que pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente desamou, diz então, eu ajoelho e te peço perdão Lembrou ou não, né? Então não me estressa E não xinga quem me dá amor, toda vez que você me nega Amante não, respeita ela, minha namorada reserva Amante não, respeita ela, minha namorada reserva A de mim se não fosse ela Amante não, respeita ela, minha namorada reserva Na vontade cê me deixou louco, outra vez me negou, amor Loucurou, me achou, me flagrou, fazendo errado o que pra mim tá certo Lembra aí, quando a gente desamou, diz então, eu ajoelho e te peço perdão Lembrou ou não, né? Então não me estressa E não xinga quem me dá amor, toda vez que você me nega Amante não, respeita ela, minha namorada reserva Amante não, respeita ela, minha namorada reserva A de mim se não fosse ela Minha namorada reserva Amante não, respeita ela, minha namorada reserva Amante não, respeita ela Minha namorada reserva Admi se não fosse ela Minha namorada reserva Admi se não fosse ela Minha namorada reserva Quem cai uma vez Vai cair três Só que eu tô caindo Pela peça uma vez E quando eu decido Que vou te esquecer Cê fala que me ama Só pra me prender Se você sentir esse amor Do tanto que cê sabe fazer E me dá esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Cê fica me iludindo Me iludindo E eu fico no Fico no bar caindo Anzinhos.com.br Se você sentir esse amor Se você sentir esse amor Do tanto que cê sabe fazer Se me dá esse amor Do tanto que me dá prazer Mas você sentir esse amor Mas você vem e vai Mas você vem e vai Eu querendo algo mais Se você fica me iludindo Melo 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 Me iludindo Eu fico nu Fico nu Barca indo Você fica Milu Milu Me iludindo Eu fico nu Fico nu Barca indo Telefones para shows 719-9372-0541 Amor Eu quero só seu bem Se for embora agora Eu vou ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Entra da gente no seu quarto No meu Eu me ajudo no seu entredor Não vai saber o que fazer Quando a pele batei O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Eu só sei de ser de quem é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele batei O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Eu só sei de ser de quem é de nós Anzinhocds.com.br Telefones para shows 719-9372-0541 Amor Eu quero só seu bem Se for embora agora Eu vou ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia De que nada valeu Para pra ver O quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Entra da gente no seu quarto No meu Eu me ajudo no seu entredor Não vai saber o que fazer Quando a pele batei O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Eu só sei de ser de quem é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pele batei O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Eu só sei de ser de quem é de nós A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no sessenta Eu beijando um litro de pinta E ela nem ia ir pra mim E eu aqui pra ela, só chama que eu vou E ela nem ia ir Tá pouco se lixando o seu morrer de amor Coração becharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima e embaixo Vencendo um sujeito que está judiado Coração becharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima e autoestima e embaixo Vencendo um sujeito que está judiado A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado no sessenta Eu beijando um litro de pinta E ela nem ia ir pra mim E eu aqui pra ela, só chama que eu vou E ela nem ia ir Tá pouco se lixando o seu morrer de amor Coração becharcado Coração becharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima e alto, estime baixo Vencendo um sujeito que está judiado Coração recharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima e alto, estime baixo Vencendo um sujeito que está judiado Coração recharcado Bebendo e chorando lágrimas de álcool Chifre lá em cima e alto, estime baixo Vencendo um sujeito que está judiado L. Júnior Os apaixonados Telefones para shows 719-9197-2829 Pensar é o mesmo, é o mesmo Se for preciso até tempo com outra pessoa a te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não exorbe nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela beijinha Aquela beijinha Só você que tinha 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 Mais um duro é o dia seguinte, saber que não é só virar Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha, só você que tinha Isso, olha dentro dos meus olhos, me perdoa que eu te machucar Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoe, é que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar porque te usei pra esquecer os beijos dela O amor forçado fracassou, não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Os traços dela é o meu lugar Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou lhe dizer Primeiramente me perdoe, é que eu não sinto o mesmo que você Não dá mais pra te enganar porque te usei pra esquecer os beijos dela O amor forçado fracassou, não te passei verdade Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Os traços dela é o meu lugar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Foi covardia minha, me perdoa por te machucar Até salvei o seu contato com o amor Mas o meu coração ele não vai te amar Até viagem no seu corpo Os traços dela é o meu lugar Me perdoa por te machucar Telefones para shows Telefones para shows 719 Ela chegou em mim Ela chegou em mim e perguntou assim Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que Ela me respondeu Quero arroz Quero arroz Hoje eu tô desejando Hoje eu tô desejando Não quero amar Então pega o meu coração ele não vai te amar Não vai te amar Não vai te amar Ela chegou em mim e perguntou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero arrochar, beijar Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forra pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porra beijando L. Júnior, os apaixonados A mar não tava nos meus planos Não tava procurando D. Júnior, os apaixonados T. Júnior, os apaixonados T. Júnior, os apaixonados A mar não tava nos meus planos Não tava procurando T. Júnior, os apaixonados Vem na busca T. Júnior, os apaixonados Era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Ai, 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 ai Era pra ser só uma noite eu acertei Foi uma liberta T. Júnior, os apaixonados T. Júnior, os apaixonados Não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão A galera do interior é foda Respeita o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Para tomar honra que pra continuar A galera do interior é foda Respeita o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Para tomar honra que pra continuar Anzinhoscds.com.br Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão Bem-vindo, fique à vontade, aqui é o interior Terra de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, mas chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o som no paredão A galera do interior é foda A galera do interior é foda Respeita o meu povo que veio da roça A galera do interior é foda Para tomar honra que pra curtir A galera do interior é foda Se ela não voltar, eu morro de interesse e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Aqui estou, sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito o coração está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem Que copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e azul Não dá pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de interesse e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de interesse e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que eu sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e azul Não dá pra esconder Se ela não voltar, eu mudo de interesse e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar Desse mal de amar Se ela não voltar, eu mudo de interesse e vou morar no bar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Desse mal de amar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Eu sei que encontro o remédio para me curar No bar eu sei que encontro o remédio para me curar Eu sei que encontro o remédio para me curar Não se vai mais uma noite que eu tô mirando No vazio desce a pata dentro, não tô quase pirando Debate o desespero, empilhando garrafas Passa o tempo, só você não passa Pois tá no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Pois tá no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Pois tá no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Pois tá no decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata Alô, se mata Foi chegando e chegou já entrando Tô olhando e mudando os meus planos De baixo da janela De baixo da janela Chantar a luz de velas Agora é momozinha, momozão Eu sei que é brega Anzinhos.com.br Ela chegou em mim Ela chegou em mim Eu sei que ninguém morre de amor Eu sei que ninguém morre de amor Agora é momozinha, momozão Agora é momozinha, momozão Eu sei que é brega Me chama E ela e o Júnior Ouve um montão Dançou Agora é só voz e violão Assim de baixo da janela Chantar a luz de velas Agora é momozinha, momozão Eu sei que é brega Eles uniam dois apaixonados És pra tocar em todos os corações Meu coração tem processo de reconstrução Não toca Não tempo pra eu me recuperar Não tempo pra que eu possa me curar Não vou mentir Não está sendo fácil Não vou negar que estou em pedaços Não nuances Com a boca Verinda se tocar Em baixo Com a boca Peguei na pele Sua recognize Imagina a cicatriz da alma Causa dor, como pão de alguém que um dia eu chamei de amor Chegasse na minha vida e tirara a cor Causa dor, a luz da água que você deixou Causa dor, como pão de alguém que um dia eu chamei de amor Chegasse na minha vida e tirara a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Meu coração tem processo de reconstrução Não toca, não tempo pra eu me reconciliar Não tempo pra que eu possa me curar Não vou mentir, não está sendo fácil Não vou negar que estou em pedaços Uma bruma, ferida se tocar em paz Uma bruma, pequena, pele, varolina, sarai Imagina a cicatriz da alma Causa dor, como pão de alguém que um dia eu chamei de amor Chegasse na minha vida e tirara a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pão de alguém que um dia eu chamei de amor Chegasse na minha vida e tirara a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pão de alguém que um dia eu chamei de amor Chegasse na minha vida e tirara a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou Causa dor, como pão de alguém que um dia eu chamei de amor Chegasse na minha vida e tirara a cor Causa dor, olha o estrago que você deixou 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 Olha só você, depois de me perder Veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Desfez do meu amor Que pena, que pena Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor Hoje é você Hoje é você que está sofrendo amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você pode fazer o que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz, você jogou fora a minha ilusão A louca paixão, é tarde demais Que pena, que pena amor Que pena, que pena amor E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da pista é o meu Comentam que eu sou uma estrela no meio do povo Que o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Olha, eu não roubei nada, foi Deus quem me deu Eu sou um banqueiro Que ganha dinheiro e carnavalada De virar um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a loira e pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando De moleque doido Da rainha enrasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido ou balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não vou levantar Mas deixo o cavalo de minha namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Eu sou um banqueiro Que ganha dinheiro e carnavalada E virar um mundo de mente virada E não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo Que carrega a loira e pega a morena Pena que eu gasto meu dinheiro sem pena Aonde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando De moleque doido Da rainha enrasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido ou balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não vou levantar Mas deixo o cavalo E minha namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Já tão me chamando De moleque doido Da rainha enrasgada Sou prego batido Sou ponta virada Doido ou balada Cachaça e mulher Eu tenho certeza Que quando eu morrer Eu não vou levantar Mas deixo o cavalo E minha namorada Pra chorar por mim Quando ela quiser Eu não vou levantar Eu não vou levantar Gente, 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 paixão Qualquer um em meu lugar Deixaria do jeito que tá Você ficar carente Eu te uso e te devolvo Pro seu dedo lá Seria o jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem bit forte Onde tem que ser distrito Enxergar seu sentimento Em corpo que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz, como é que faz Como é que faz Quando amante quer ser algo mais Quando amante quer ser algo mais Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando amante quer ser algo mais Quando amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Seria o jeito certo Se o meu coração fosse um pouco mais esperto Não bater sem bit forte Onde tem que ser distrito Enxergar seu sentimento Em corpo que teoricamente Tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz Como é que faz Como é que faz Quando amante quer ser algo mais Quando amante quer ser algo mais Como é que faz, como é que faz Quando amante quer ser algo mais Quando amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar sem maquiagem Feliz Júnior, os apaixonados Ei, coração que não bate, só apanha Me fala qual é o seu perfume Que ainda hoje eu vou comprar Por sentir minha vida tão sem cheiro Eu já sei qual quero dar Não quero ser precipitado Muito menos te assustar Mas é nesse teu sorriso que o meu beijo quer morar E nas curvas do seu corpo Invadir a contramão Parar em frente com seu peito É se ouve esse coração Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me descer Ele me descer Eu vou ler e tem pouco demais Esse eu vou ler e tem pouco mais Esse eu pousarei em você Não quero dar Não quero ser precipitado Não quero ser precipitado Conheci o amor Conheci o amor Só de te olhar Eu vou ler e tem pouco mais Eu vou ler e tem pouco demais Esse eu pousarei em você Conheci o amor Só de te olhar Tava quase congelando Você veio pra esquentar Conheci o amor Ele me descer Eu vou ler e tem pouco demais Esse eu pousarei em você É assim Para sempre Bicando Vem Vem Então Descer Bicando algumas